Você já esteve em outras edições, como é pra você agora também estar recebendo uma das meninas no seu cargo? Eu fico muito feliz, eu tô aqui nesse programa desde esse projeto, desde o início, né? A gente já vem trabalhando com a Coordenadoria da Juventude, né? E a gente fica muito feliz em trazer essa posse, essa menina, pra dar essa visibilidade, fortalecer também a menina-mulher, né? Porque é importante a gente ter essa ideia que a menina tem seus direitos, tem seus deveres, né? E quando ela vem pra ela tomar posse de um cargo público, ela realmente se sente empoderada. Então é essa sensação, esse sentimento de vontade de crescer, de vontade de estudar mais e mais pra vencer e acabar com essa... aí nós trazemos a igualdade de gênero pra nossa cidade, né? E aí vocês também, durante esse processo, vocês explicam o que é que apresenta essa política pública também? Exatamente. A gente passa o dia todo com ela, né? Trazendo ela, levando ela pra todas as nossas ações, responsabilizando elas também com os nossos documentos, pra elas realmente tomarem posse naquele dia de saber como é realmente o serviço, né? Elas que vão tomar todas as decisões. Legal. 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 Legal.